É pá, e a entrevista com o Lahir, que tu de alguma forma patrocinaste, não é? Sem ser o que é. Continua a ser falada e comentada todos os dias. Em termos positivos? Positivos. Porque é aquilo. Positivos. Muita gente, muita gente do Brasil. É aquilo. Estamos no ar? Olá pessoas, bem-vindos a mais um Maluco Beleza Show. Não sei porquê que eu fiz esta voz, apeteceu-me. Hoje é quarta-feira, às quartas começamos um bocadinho mais cedo. Hoje vai ser um formato um bocadinho diferente daquilo que é habitual nos últimos programas do Maluco Beleza Show, porque esta nova versão normalmente tem tido mais do que um convidado. e hoje optei por ter apenas e só um convidado, recuperando um bocadinho o formato anterior do Maluco Beleza, onde só conversava com uma pessoa. Esta pessoa que está aqui à minha frente é a minha querida amiga, minha querida amiga, meu querido amigo, é uma pessoa minha amiga, é o meu querido amigo, Dr. Manuel Pinto Coelho. Olá, bem-vindo, Manuel. Mais uma vez, é a terceira que estás aqui. Compreendo aquele ditado, às três vezes, espero que não seja, mas não há duas sem três. Não há duas sem três, não há duas sem três. Espero que às três não sejam três. E, Manuel, bem-vindo mais uma vez ao Maluco Beleza, esta é a versão show, mas vamos ter uma conversa muito semelhante, se calhar, àquilo que tivemos nas outras duas vezes, que vai despertar curiosidade, vai despertar polémica, porque ainda há muita polémica à volta daquilo que tu defendes e preconizas. Para quem não sabe quem é o Manuel, é um médico, especialista em medicina anti-envelhecimento, o anti-aging. Se me permites, especialista não, porque não há essa especialidade na ordem dos médicos. É curioso dizer-lhes isso, porque já quando eu tratava de toxicodependentes, tive cerca de um quarto século a tentar dar a mão a quem tinha problemas de droga e pensavam que as drogas eram a solução para resolver os problemas deles, não percebendo que era mais um problema a juntar aos problemas que eles já tinham, já nessa altura diziam especialistas em toxicodependência. Na ordem dos médicos não há especialidade nem de toxicodependência nem de anti-envelhecimento, por enquanto. Eu penso que há de chegar à altura em que há de haver a especialidade anti-envelhecimento. Mas este termo, medicina anti-envelhecimento, é um termo... Que está errado, mas já não há nada a fazer. Ah, então não existe. É pá, quer dizer, acho, no meu entendimento, é idiota chamar anti-envelhecimento como se fosse alguma coisa que se pudesse lutar contra. Envelhecimento é inevitável. O que seria sensato era longevidade saudável. É aquilo que eu digo, fazer algo para se ter uma longevidade saudável. Bom, mas isso é quase que todos os médicos fazem, não é? Exato, é o que toda a gente tenta fazer. Desde que nós nascemos, começamos a ficar com eles. Mas pronto, o anti-envelhecimento, eu nunca gostei. Porque é anti-natura chamar anti-envelhecimento. Até porque o envelhecimento, e corrija-me se estou enganado, é uma doença a qual todos nós estamos condenados. Eu não considero que seja doença. Ao contrário de muita gente que considera que seja doença. Eu acho que... Há muita gente médica, inclusive, não é? Médica. Eu acho que o envelhecimento é um processo de conquista. É uma coisa que nós conquistamos. Eu tento, com os meus 73, daqui a um mês de 74 anos, estar a conquistar sempre, sentir-me melhor e poder ajudar mais quem me ouve. Espero bem que consiga ajudar alguém destes que nos estão a vir hoje. Ou seja, eu não acho que o envelhecimento que seja uma doença em que... Eu tento exatamente demonstrar que envelhecimento não pode ser sinónimo de doença. Ao contrário de que a gente pensa... O que é que é que é que eu já tenho 80 anos? Sim. Eu tenho 80 anos? O que é que é que é? Já tenho 80 anos? Calma aí. Envelhecimento não é sinónimo de doença. A ideia do envelhecimento saudável é exatamente dizer que se pode entrar na idade na maneira saudável, sem as queixas e as dores e as patologias que muitas vezes acompanham essa profeta da idade, quando as pessoas começam a entrar já nos 60, 70, 80, 90, para aí fora. Bom, o que é um facto é que esta área, não vamos chamar de especialização, mas esta área do anti-aging, anti-envelhecimento, longevidade saudável, é o que quisermos chamar, é talvez a área mais envelhecente atualmente na medicina. Cada vez mais surgem descobertas, umas teorias por comprovar, outras já com evidências científicas. Lançaste recentemente este livro, Seja um Super-Humano, que vem, digamos que é o corolário de 50 anos de atividade de prática médica, não é? Sim. Aliás, está aqui escondido nesta... Aqui nesta... Como é que isto se chama? Não é bandana? Não é bandana, não é bandana, foi uma partida que... Isto ia estar noutro sítio, 50 hábitos que vão mudar a sua vida para sempre, 50 não é por acaso, são os 50 anos que... são 50 os anos que tens de prática médica, não é, de atividade médica. Já cá estiveste duas vezes, e eu estava aqui a beber água há bocadinho e lembrei-me, epá, uma das grandes... e vamos recuperar este tema, prepara-te, porque uma dos temas causou-me da polémica a primeira vez que foste, e que me causou até muito espanto, era tu advogares o consumo de água salgada. Muito bem. Claro, numa proporção, não é? Vou dizer uma coisa que tu disseste. As coisas que são importantes, tenho tendência a fixá-las. E tu, no segundo programa, que foi em 2018, disseste ao Manoel, aquilo que tu dizes, enfim, tudo bem, eu aceito... Agora, há alguma coisa, tem paciência, não me obrigues, é a beber água do mar. Sim. Nunca mais me esqueces. Eu disse água salgada, não é? Água salgada. Água do mar. Água do mar. Água do mar. Ainda estás nisso? Ainda estou. Mas eu antes quero dizer duas coisinhas antes, não te importas. Primeiro é pedir desculpa a quem me ouve, qualquer deslize que eu aqui tenha, qualquer má entrada, tem que me dar desconto, porque esta hora estou a dormir. Todos os dias, às 8 horas, eu normalmente deito-me, porque tenho dois filhos novinhos, um com três, outro com cinco, é a hora de eles irem para a cama, e eu não fico a olhar para a televisão a ver o Covid e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, então vou para a cama com um livro... A esta hora estarias a dormir? 8 horas estou na cama, com um livro, à espera que o sonho aparelho, eu tenho que dormir muito, leio o livro mais chato que lá estiver em casa, então aí, é uma das estratégias que eu tenho para ensinar a dormir, é ler um livro chato que lá se tem em casa. Nós já vamos falar sobre o teu cotidiano, e como é que tu consegues chegar a essa... Desculpa-te qualquer, assim, desligereza que eu tenho aqui... O que é ótimo, porque não tens filtros, é ótimo, se tens menos filtros, está ótimo. Mas o mais importante, eu deixei para o fim, é, para ser agradável e ser simpático, enfim, é de ser a alegria e o prazer que me dá a tua companhia. Ah, muito obrigado. Mesmo, não é para ser bonito, ou para ser elegante, ou para sermos aquele, fica bem, aquele gajo já está o gajo, não, é verdade, eu tenho prazer, eu estava a comentar contigo em off, ainda há pouco, que na minha idade, trabalha-se e que não te está a trabalhar, estás a fazer coisas, mas dá prazer, não é? Portanto, 73 anos, quase 74 anos, já não dá para fazer muitas flores, dá para fazer aquilo que nos dá gozo e dá-me prazer estar contigo, porque és um integrador único, não é? Já sei que me vais fazer perguntas e que vais questionar sobre assuntos que ninguém mais me questiona, porque não é a TVI ou a RTP ou assim que me vai fazer esta... Porque não faz, nem sequer me convidam. Porquê? Achas que ainda continua a haver esse museu? Eu tenho a minha ideia, não é? Então diz-me lá, partiu. Nós temos a nossa verdade, a verdade absoluta não existe, cada um nós tem a nossa verdade. Então a minha ideia é que não cai bem, não só na classe médica, mas principalmente na classe médica, quem tenha a manução de que a medicina que importa fazer é a medicina nutricional. Como dizia Linus Pauling, o homem que ganhou duas vezes o Prémio Nobel, uma vez o Prémio Nobel da Paz, outra vez o Prémio Nobel da Química, que dizia que a medicina do futuro era uma medicina nutricional, a medicina que nos iria ajudar a tratar as doenças era uma medicina nutricional. E não há essa ideia com os meus colegas, eu digo um bocadinho a mim próprio, opa, ao Rui, eu faço isso, esse livro são 50 anos de prática clínica, porque é que se chama 50 hábitos que vão ajudar a mudar a nossa vida para sempre. Eu não é sempre, não comecei a pensar assim, várias décadas, e que eu não pensava assim, porquê? Porque a faculdade não me ensinou, no programa académico das faculdades de medicina não há uma cadeira de nutrição, agora há uma outra que já começou com essa cadeira, ciências de nutrição, mas não havia, e como tal nós saímos da faculdade sem ter a ideia daquilo que o pai da medicina, o Hipócrates, ensinava que é que o alimento é o nosso principal remédio, e que todas as doenças começam no intestino, e que quem não se sabe, quem não percebe o alimento não sabe tratar doenças, não sabemos isso, e como tal, como agora aparece, não só o nosso, Lair Ribeiro, eu digo, nós hoje a dia já é um grande amigo meu, porque além da grande estima que eu tenho, e quando aparece eu digo que mais cedo ou mais tarde ele vai ganhar o Prémio Nobel, é uma ideia que eu tenho já instalado há algum tempo, e hoje digo meu amigo, porque eu tive um problema muito sério com um filho que eu tive, que partiu ainda há meia dúzia de meses, e ele dedicou-se muito especialmente a esse meu filho chamado Bernardo, e como tal hoje tenho no coração, mas não é por isso que eu digo que o homem já devia ter ganho o Prémio Nobel, não, que eu levei ao programa, ele incorpora como ninguém, incorpora como ninguém a ideia de que a medicina de facto é a medicina nutricional. Eu esqueci-me de desligar o telefone, esqueci-me, não, 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 pá, é só desligar isso, tem paciência, pá, tem paciência, desliga-me isso, ou manda-me isso fora, ou coisa que eu... Então, esta descoberta, digamos assim, foi progressiva... Não, é simpática, não é simpática, porque as pessoas não sabem, a maioria dos meus colegas é coisa como eu não soube durante décadas, é ruim, não é, há décadas que eu não sabia, não tinha ideia, a força que o alimento tinha, e eu não tinha ideia, quando quiseres como cá, eu digo, eu não tinha ideia, que o nosso genoma, que foi finalmente fixado em 2004, em 23 mil genes funcionais, quando se pensava que seriam 200 e tal mil genes, percebeu-se que eram só 23 mil genes funcionais, a clássica vitamina D que eu falo tanto, é responsável por modular um décimo, portanto, 2300 genes funcionais, as pessoas não sabem que o arroz, por exemplo, tem 50 e tal mil genes, as pessoas não sabem que o alimento pode modificar o comportamento dos genes, por isso é que a genética, a partir de 2004, quando se fixou o genoma e nasce a epigenética, a tal ciência que nos ensina a modificar a expressão dos ditos genes, a genética perdeu muito da sua importância, hoje importa mais a epigenética que a genética, a pessoa pode nascer, pode ser filho ou filha de um pai ou de uma mãe com um problema sério... E não está condenado a ter esse problema. E não está condenado, inexoravelmente, a mais cedo ou a mais tarde... Porque, e para tu veres, a propósito do alimento, o alimento tem um poder incrível de poder modular, modificar a expressão dos genes com que a pessoa nasceu. Epá, oh Rui, eu não saí da faculdade em 1970... A saber isso. A saber, nem pouco mais ou menos, e 10, 20, 30 anos depois, o mesmo. Como tal, os meus colegas, muitos deles, que não sabem, eu não os censuro, porque teria a censurar-me a mim próprio, porque eu tive nesta sombra do conhecimento durante décadas, mas estou a constatar uma realidade, e é a minha ideia, se eu estiver errado, peço desculpa, mas é a minha ideia. Não aceitam de bom grado esta história, porque nunca avaliaram, nunca estudaram, nunca refletiram... Estou a lembrar o Edgar Morin, que diz que o problema mundial não é propriamente as questões climáticas ou económicas ou financeiras ou políticas, é a ausência de conhecimento, diz o Edgar Morin, é uma delícia esta expressão dele. E claro, há muita ausência de conhecimento, que eu não estou a acusar ninguém, por dizer, estou a dizer, aquilo que eu investiguei muito por responsabilidade de problema coletivo em casa com o meu filho e o Leonardo, pus-me a sair um pouco fora da caixa em que fui ensinado, e pus-me a investigar uma série de coisas e dei comigo, confrontei-me com estas histórias incríveis que me levaram a escrever, eu convido às pessoas que não concordam não é só... Ô Rui, esse escrevi, saiu, foi apresentado a semana passada. Por acaso já estou aqui a dar uns toques no outro... No próximo. Mas pronto. Mas o ano passado, o segredo do sistema imunitário, há dois anos, o Mais Vida, Mais Estudo, Mais Tempo, eu sinto, como é que eu quero dizer isto? Tu sabes o que é que és em médico? Doctor. A origem epistemológica da palavra? Sim. Doctor. Doctor, não. Então vem do latim docco, D-O-C-C-O, que quer dizer, tu tites, ensinar. Ok. Portanto, o médico, a vocação do médico é ensinar. Partilhar conhecimento. E eu dei-me esse prazer de saber isto, pá, porque penso, mas querem-me, estou louco com esta minha mania de escrever, já bem 14 livros, ou coisa que vai, os da droga e agora do envelhecimento saudável, tal expressão que eu prefiro ao anti-envelhecimento, no fundo é a vocação de qualquer médico, só que quem não foi mordido pelo bicho como eu fui, o bicho foi o meu filho Bernardo, que perdeu com uma doença gravíssima e que partiu bem mais cedo do que seria suposto um miúdo com 48 anos partir, olha, a tua idade. E como tal, fui confrontado com uma série de situações e percebi que havia ali avenidas de pesquisa para fazer, mas eu aceito que colegas meus, com uma vida montada, instalada, com a sua clínica, com os seus doentes, é para que não tenha paciência para estar a sair fora daquilo que eles aprenderam durante uma vida inteira, que foi aquilo que eu aprendi nos seis anos de programa académico, é para ir estudar lá o alimento naquela história do Hipócrates, o alimento é o nosso principal remédio. É para, eu percebo que não haja paciência para isso, tenho pena, mas como acho que isto é tão importante e é tão decisivo para que as pessoas se sintam bem através da nossa intercessão que mais cedo ou mais tarde acaba-se por lá e por isso é que dizias tu, muita gente já gosta do Leiro Ribeiro, mesmo colegas meus já perceberam que aquele homem que tem que se lhe diga porque ele vai muito por aí, vai muito pela medicina baseada, a tal medicina nutricional que o Limson Polling previa há não sei quantos anos atrás, e que o próprio Hipócrates dizia, não é? O alimento é o seu principal remédio. Te repara nisto, o estudante de medicina é médico, põe a bate e o estetoscópio é para o pescoço. Qual é a primeira coisa que ele pensa fazer? Juramento Hipócrates, não é? Convida a família, os amigos, o cão e o gato e o fotógrafo para registrar, o meto, eu juro, não sei o que mais, aquilo que o Hipócrates... E por não cumprir quantas cadeiras de nutrição é que a faculdade de medicina bola, como diziam Jorge Jesus, bola. É para, é para, fica um bocado complicado. Aparece alguém a dizer que o alimento é decisivo para a cura de doenças, é para caramba. Rui, tu nem imaginas a quantidade de doenças que o alimento é decisivo para o tratamento, que se podem curar se tu tiveres... Não é numa hora de conversa que vamos aqui, esclarecer todas as dúvidas, se vocês tiverem dúvidas, façam as vossas perguntas através do chat do Maluco Beleza, e no Youtube, em direto, se tiverem a ver isto já depois de ser postado, façam os vossos comentários também, mas vamos já, estamos para ir para a vaca fria. Coisas em concreto. Vamos então para esta questão da água do mar, que eu recordo, em 2018, foi o segundo programa, foste lá e falaste-me disso, eu cheguei a experimentar, devo dizer-te, não sei se consegues aqui em 5 minutos explicar o porquê de se consumir, isto e desta maneira, eu digo isto ainda é muito estranho, consumir regularmente água do mar não é direta, tem que haver ali uma proporção com água doce, com água normal. É algo que tu continuas, vais ao mar, vais ali a Cascais, tiras a tua aguinha, filtras... O ter ido ao mar, ali em Cascais, à Praia do Guinjo, colher com um garrafão água do mar, foi para chamar a atenção, porque logicamente uma imagem vale mais do que mil palavras. Como tu sabes, como ator que também és, sabes isso. Foi para chamar a atenção das propriedades da água do mar. Claro que, eu em Cascais, que ninguém me conhece, tive que fazer isso, pós-presso-me fazer uma entrevista, que só me deu chatices, tive até um processo, graças a Deus já está tratado, mas por causa da tal história que eu disse, chamar a atenção das propriedades da água do mar. Claro que a água do mar não se pode beber, a água do mar como ela está, como ela está, são 35 gramas poli de sal, se a pessoa bebe a água do mar, glú, 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 o rim entra em insuficiência renal e a pessoa morre. Tem que ser a água do mar diluída. Porquê? A água do mar tem 35 gramas poli de sal, mas tu tens dentro do teu corpo 9.5 gramas poli de sal, por isso é que as tuas lágrimas estão salgadas, por isso é que o teu suor é salgado. É porque tens sal dentro do teu corpo, senão as lágrimas não eram salgadas, o suor não era salgado. Portanto, para buscares os 9.5 gramas poli de sal, vais buscar a água do mar, 25%, diluís com 70% de outra água qualquer e vais buscar assim os 9.5 gramas poli de sal. Tu não imaginas a quantidade de doenças, de situações em que a pessoa fica mais compensada se tiveres a quantidade de sal integral suficiente, porque a história do sal está muito mal contada. O sal que a gente diz que faz mal à saúde e faz, que é o sal de mesa. É o refinado. O sal refinado que é colório sódio. Mas é que o sal integral, além do colório sódio, tens mais 80 e tal minerais, entre ele, do potássio e magnésio, que são fundamentais para a tua saúde. O sal integral há três tipos. É o sal marinho, é o flúor de sal, é é o sal rosa do Himalaia. São os três sais integrais, com os tais 80 e tal minerais, que incluem, além do colório e do sódio, isto é que são 35 gramas poli de sal, tens potássio, tens magnésio, tens selênio, tens zinco, tens 80 e tal minerais que constam da tabela alimentar do Quinto. O Nadal, eu não sei se eu o fiz agora, quando despachou Djokovic em Roland Garros ontem, que já não é criança nenhuma. Quando vai jogar ténis para Miami, com 38 graus. Leve água do mar. Água do mar, água do mar, água do mar. Nós aqui, Rui, tu vais a um celeiro, já tens a água do mar engarrafada, vais a uma meiazota. Mas pura, não é? Água do mar pura. Tens que diluir depois a casa. Água do mar, claro que tratada e filtrada, microfiltrada a frio, não é água do mar cheia de petróleo. Mas para consumir, temos que fazer essa diluição. Tens que fazer a diluição, a não ser que os espanhóis, pá, são vivos. E não é só nisso que estão à nossa frente. Tem sete marcas diferentes já. Água hipertórica, que é só água do mar e um bom tratado, e água isotórica, que é já água pronta para glú, 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 para nós bebermos. Isotónica, chama-se iso, porquê? Porque é igual à água que temos dentro de nós. E tens já garrafas de uma coisa e de outra. Tu encomendas, mandas vir pela neta, eu não vou dizer as marcas, vocês não me pagaram para... Tu continuas a beber regularmente a tua... Se tu fizeres o teu cabelo... Bem, as senhoras adoram ver isto. Cabelo brilhante e sedoso, pele toda hidratada, as unhas mais fortes, todos os anexos da pele melhoram grandemente com aquela história. Porquê? É pá, porque tens minerais notáveis que não tens no sal de mesa como o magnésio. Mas quando tu vais a um restaurante, quando dizem que quer água com ou sem gás, com sal, por favor. Por enquanto ainda não. Mas devia ser. Mas olha, mas faz um negócio, é pá, mete um negócio nisso que eu estou de todo o apoio financeiro, não será com certeza que não tenho dinheiro para o tempo de estar. Mas logístico de todo com certeza. Porque em Espanha há sete ou oito marcas diferentes à venda já no corte inglês. A dificuldade é da escolha da marca. E está espalhado por todo o mundo, por todo o mundo. Em Portugal é pá, não é a única coisa que as coisas... Pois foi uma coisa muito... Obviamente, eu disse isto em jeito de provocação, porque eu estou a par. Sei que não é uma coisa do outro mundo tão extraordinária. Era de facto, sequer há uns anos, quando eu ouvi pela primeira vez. Mas entretanto, como tu disseste muito bem, já começa a ser... Vulgarizado é esse consumo. Deixa-me eu fazer um pouco jus às pessoas que me criticam e que dizem que eu sou polémico. Agora que vão deixar de dizer o contrário. Até seria mau, não é? Até explicar. O que é que eu fiz negado? Foi para lá dizer uma série de banalidades. A gente está farta de saber as coisas que ele disse, não disse nada, cuscasse connosco, não sei o quê. Portanto, lá vou eu dizer assim qualquer coisita. No meu entendimento, 75 anos de vida, 6 filhos, 7 netos e 50 anos de prática clínica, eu entendo que a medicina nutricional que o Linus Pauling vaticinava, que era a medicina que no futuro iria tratar as doenças, não tem mais aderentes, por enquanto, não tem mais adeptos, não está então na crista da onda. Sim. Ah, Rui, porque o brócolis e a cenoura e a cebola... São muito baratos. São muito baratos. Até podes ter uma horta, como é o meu caso. E não se percebe que para se ter saúde não é preciso ter dinheiro. É preciso, através de alguma informação, fazer alterações ao teu estilo de vida. Alterações ao teu estilo de vida. E isso não dá papel. Não é isso. Perdoem-se por não concordarem comigo, estão no seu direito, mas a minha opinião é esta. Aquilo que tu sabes é aquilo que as estratégias de marketing das grandes multinacionais ou não querem que tu saibas. Então põe esses estratégias, esses marketeers, a trabalhar no sentido de vender o produto deles. Epá, quem é que interessa vender a água do mar? 90% do mundo é para aí, o nosso planeta é a água do mar. Ainda por cima nós, Portugal, estamos banhados pelo mar. Quem é que interessa dizer que a fruta biológica e orgânica e os legumes e os vegetais que podem-te modificar o teu genoma, os genes com que tu nasceste, fruto da fecundação do ovo com o espermatozoide? Porque a gente interessa, o curso de medicina que tu fazes, pá, não é pago pelo brócolis. Não é. Não é. E então não há essa cultura da tal medicina nutricional. É muito isto que está por detrás de não se conhecer e de não se saber que aquilo que mais importa para a nossa saúde é exatamente tirar partido da natureza. Da natureza. Da água do mar, dos legumes, dos vegetais, daquilo que sai por debaixo do chão. Bom, agora então vou-te fazer a primeira buscação. Vou fazer várias, atenção. Estou teu amigo, sim senhor. Se eu não souber, também te digo. Pronto. Porque eu não tenho a maneira que sei tudo. Sais que é que eu vou com alguma descontração para os programas, mesmo que não seja o meu querido Rui Unas a ter como interlocutor? Sais que é que eu estou sempre tranquilo? Pá, porque eu não sou obrigado a saber tudo. Se eu não sei, digo que não sei. Ninguém me vai levar a mal. Querem que agora seja uma enciclopédia que sei tudo. Não sei. E digo humildemente não sei. Agora tu não sabes. A partir do que eu sei, digo aquilo que eu pelo menos penso que sei. Se eu estiver errado, se calhar amanhã, aquilo que hoje digo, se calhar amanhã prova-se que não é verdade. Mas pelo menos hoje, no estado atual de 2022... É esta a tua realidade? 1 de junho de 2022. É isto que eu penso, a minha realidade é essa. Amanhã se me provarem o contrário, se os meus doentes me provarem o contrário, eu digo aí nesse livro que eu demorei 50 anos a escrever esse livro, porque os meus doentes são sempre os meus principais professores. Todo o conhecimento deve ter, com a sua raiz, mais importante, o empirismo, portanto, a experiência, o contacto com o doente, o meu amigo João Luba Antunes, meu amigo, enfim, queria que ele fosse mais meu amigo, não tinha vida para me aturar, mas o pouco tempo que eu estava com ele, eu estava no céu, uma frase notável num livro que ele escreveu, penso que o último, A Boa Medicina, em que ele dizia, a propósito da importância da clínica e do contacto com a pessoa, ele dizia, qualquer coisa assim como isto, qualquer coisa assim como isto não, eu cito de memória, eu não sei para onde vamos, mas sei o que me preocupa, é que a medicina empolgada pela ciência, seduzida pela tecnologia, atordoada pela burocracia, apaga a sua face mais humana e ignora a individualidade única da pessoa que sofre. Isto, depois, eu pedi a assinar por cruz, porque, de facto, é isto, a clínica é soberana, o contacto com o doente é soberano, aquilo que os doentes nos ensinam é exatamente, é a base, é a raiz daquilo que tu, um dia que tinhas para o senhor, para ler o livro, vais aprender. Ainda é grandote, ainda é isto, ainda vai. E depois, e depois tens, obviamente, o saber, as referências bibliográficas que tu consultas, as evidências científicas todas que existem e que não existem, a fim de ser gesto e não sustentasse aquilo que eu digo em evidências científicas, então era crucificado. Então, Manoel, vamos isto, a primeira provocação é esta, fala-nos da importância da medicina nutricional, sim senhor, tu também fazes algo pelo qual tu és conhecido, fazes também a chamada correção hormonal, não é? Rui, vamos lá ver, eu não estou a dizer que é o brócolis e a sorpresa que cura tudo, o medicamento, o medicamento remédio, porque o remédio, como o Leir Riber dizia bem, o remédio remadeia, não cura. E diz outra coisa interessantíssima, é que nos grandes casas farmacêuticas, há duas coisas que não lhes interessam, que é curar e matar. Pois, é manter-os, é manter-os, é manter-os, é manter-os, é manter-os, é viver-os nos doentes. Que é para a pessoa, para os adicionistas poderem continuar a ganhar a vida deles. Bem, mas... Mas deixa-me perguntar-te, Manuel, então, tu fazes a chamada correção hormonal, não é? Que é uma coisa que, naturalmente, acontece no processo de envelhecimento, os níveis hormonais descem, então esta estoura na 10. A partir dos 25 anos, 1 a 2% ao ano abaixo, mas recuando atrás, para não ficar de vez nenhum sobre isso, o medicamento é milagroso, há pessoas que se não fosse o medicamento estavam mortas, estavam mortas, há medicamentos que salvam vidas. O problema é a pessoa tomar o medicamento e continuar a tomar o medicamento na vida inteira. Há medicamentos que, na altura exata, têm que ser utilizados, se a pessoa morre. Exato. A salvar. Agora, o problema é que depois a pessoa continua a tomar e adapta-se àquela história e lá vai, e lá vai, e lá vai, e lá vai, e ninguém diz, é pá, rapaz, não é assim, é um raparico, não é assim. Vamos... E há outras formas de ficar saudável. Modificando, essencialmente, o estilo de vida, a alimentação, se não faz exercício, começar a fazer exercício, se dor mal, ajudar a dormir bem, se não sabe lidar com o stress, ajudar a lidar com o stress, se tem metais pesados dentro do corpo, se tem uma amálgama dentária cheia de abarcura, cheia de chumbo, tentar aqui fazer uma... tirar aquilo e pôr por lá, não será? Já não se põe chumbo, Pono. Como? Já não se põe chumbo? Eu penso que já não se põe, embora não sei o que é que meu amigo Madeira e Anabela Pérez Souza dizem a propósito disso, que são os dentistas biológicos de referência que nós temos aqui em Portugal, há outros, com certeza, bons, mas sim, outros dois. Então, reposição hormonal. Quando tu receitas hormona de crescimento e testosterona às pessoas, que a partir de humanidade e idade, naturalmente deixam de produzir... A partir de 25 anos, 1 a 2% ao ano, começa a ir a mais. Não estás a fazer algo que é contra a natura? Não é natural o homem e a mulher baixarem os seus índices hormonais e não é seguir uma... a corrente natural do desenvolvimento? Por isso é que se diz que com a medicina, em princípio, a experiência média de vida aumenta, porque a medicina, a ciência, ensina-nos coisas que há 2 mil anos atrás não nos ensinavam porque não existia ou estava a larvar completamente para o desenvolvimento. Por isso é que é a vantagem das pessoas estudarem e da ciência investigarem, dos cientistas e pesquisadores e dos médicos trabalharem, é exatamente fazer com que tenhamos mais saúde do que tínhamos há 2 ou 3 mil anos atrás quando nada disso se fazia. Hoje percebeu-se que se não se fizer nada, se deixar, pela lei natural das coisas, o envelhecimento, portanto as células envelhecerem, se não lhe dermos o material que as células precisam para se renovar, como tu sabes, nós somos preparados para a renovação, não é? As células da retina de 10 em 10 dias renovam-se, as células da peria do intestino de 10 em 10 dias renovam-se, fígado, base e pâncreas de 300 a 550 dias renovam-se, mas o cérebro é que não se renova, não é? Mas o cérebro também, os neurógenos, não tenho exatamente o dia, não tenho exatamente o número, eu prefiro estar caladinho do que dizer um desperado, mas portanto as células são preparadas, o nosso equipamento celular, o normal é renovar-se, agora se não damos o material, não se consegue renovar-se, não damos o potássio, o magnésio, o sódio, aqueles minerais ou legalmente antioxidantes que nós tomamos, nós, do envelhecimento saudável, do anti-aging, se quiser, aquilo que a gente dá às pessoas que nos procuram para se ajudar a chegar a novas avelhas, damos o material que as células precisam para se renovar, em relação à tua pergunta dos hormônios, depois com certeza que sim, depois tu vai abaixo de 1 a 2% ao ano, se tu deres-se substituir-se com hormonas bio-idênticas que tenham uma estrutura biomolecular igualzinha àquelas que o teu organismo está habituado a produzir, e se fizeres com critério, se sempre com vigilância médica. Sim, não é como aqueles bodybuilders que ciençam... Não é a pessoa armar-se em alto ou coisa e fazer a coisa para não, com vigilância médica. Segundo a regra básica, a primeira é a hormônios bio-idênticas, a segunda é como os ingleses dizem, estamos a falar em eu ao fim de há pouco, start low and go slow, começar com doses baixinhas, subir gradualmente até atingir os valores de referência, epá, oh, não tenho juízo nenhum. O que é que acontece? Um gajo com 73 anos conflito de 3 anos. E com o líbido a funcionar... Tudo lá em cima, a memória mais ou menos no sítio. E isso não é contra a natura? Epá, contra a natura seria há 2 mil anos atrás. Mas como estamos em 2022, agora, a ciência existe, os médicos estudam, os investigadores investigam, epá, está melhor... E vamos lá ser honestos, quem é que chega aos 70 anos e vai dizer assim, não, 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 eu quero ter de 70 anos... Com certeza! Deixe-me ser à vontade, deixe-me ser chato, careca, rebugento, a não saber falar de outra coisa do Covid e da guerra... Mas olha, mas isso é caro. Uma pessoa ter acesso à testosterona e hormônio de crescimento com acompanhamento médico, não é... nos Estados Unidos é uma coisa muito mais banalizada, não é? Tenho a ideia que... As hormônios nos Estados Unidos são muito mais baratas que há. Por exemplo, a principal hormona que nós temos, que é a hormona que temos a maior quantidade e aquela que se começa a ir embora mais cedo, chamada DHEA, dihidroepiandrostrona, é para aí 10 vezes mais barata nos Estados Unidos que há. Até é vendida, é vendida em qualquer... para a farmácia a vende. Hoje, ou não se vende, ou tens uma ou outra farmácia de manipulados que a vende e bem mais caras. Ou seja, é uma questão de haver um movimento que obriga as pessoas a pensar de outra forma. Porquê é que isso acontece aqui? Porquê é que não está tão... porquê é que não é mais acessível? Eu volto a dizer o que disse ainda há pouco. Tem a ver com os interesses... O programa académico das faculdades de medicina não ensinam. Tu vai de faculdade de medicina, se um aluno sai da faculdade de medicina, não percebe nada de hormonas. Não percebe nada. Mesmo um endocrinologista, alguém que é especialista em... Endocrinologista, com certeza que sim, a área deles é essa. Mas o clínico geral, um médico normal que sai da faculdade de medicina, não é? Epá, não tem nos 6 anos de programa académico, uma cadeira que o ensine hormonas. E às vezes nem de os nutrientes mais... os suplementos nutricionais mais importantes, entre eles a vitamina D. A vitamina D, para muita gente ainda, é sim uma coisa extraordinária. É uma americana e isso que muitos agora em Portugal falam. Eu tenho colegas meus, dos doentes que eu recebo, transmitem, que dizem que isso da vitamina D nem para os ossos é bom. Epá, coisas inacreditáveis que uma pessoa houve hoje. Porquê? Porque não há esse conhecimento. Como é que dizia o Edgar Morin, o problema principal é a ausência de conhecimento, não é? Lá as razões políticas ou sociais ou ambientais ou culturais. É inacreditável. Oh Rui, é impressionante. Eu gosto de dizer que o Covid, epidemia de Covid é tramada, mas a epidemia de ignorância é bem mais tramada e magoa bem mais. Magoa bem mais. Se as pessoas soubessem, por exemplo, o livro que eu escrevi o ano passado, O Segredo do Sistema Militário, se as pessoas soubessem que podemos ter dentro do castelo um exército suficientemente bem formado para fazer frente a qualquer invasor, olhavam mais para si, faziam o trabalho de casa e não estavam tão preocupados em derrotar um agente, estamos a falar do Covid agora, inimigo que ninguém conhece. Me testem alhadas com as tuas declarações ou não? Perdão? Se me testem alhadas em problemas com as tuas declarações, porque tu opinaste em relação a isto, sofrestes algum... Não, neste momento, ultimamente não tive nada assim. Bem, eu tenho a minha ficha na Ordem dos Médicos que está imaculada, não tenho uma única... não tenho uma única... queixas tive várias, uma única nota, eu não tenho sanção, não tenho uma única sanção na minha ficha na Ordem dos Médicos. Portanto, as pessoas às vezes estrabou-se, mas depois, enfim, percebem que de facto que não têm razão para levar a delasada. Mas dizia eu, as pessoas têm o foco errado. A propósito, temos dentro do castelo o exército suficiente que nos ajude a derrotar quem o invade. Neste momento, não só em Portugal como no mundo, e acho oportuno falar nisso agora, não sei se viria a propósito mais tarde, e acho que não há nada que rale mais as pessoas do que o Covid. Agora é o síndrome dos macacos, é uma coisinha. Agora é os macacos, é varíla dos macacos. Mas a ideia é, e aí vem sempre a propósito nestas circunstâncias, lembrar o Sun Tzu, aquele chinês extraordinário, que se os grandes decisores mundiais, os 7 a 8 que mandam o mundo, se lêssem o Sun Tzu e o seu livro Arte da Guerra, em que ele, além de dizer aquelas coisas extraordinárias, que devemos ter os nossos amigos por perto e os inimigos ainda mais mais certos, acho uma delícia. Tem aquela que vem a propósito agora do Covid, dizer que ninguém consegue ganhar a guerra não se conhecendo o inimigo. Sun Tzu. Acontece que o mundo está a querer ganhar a guerra não conhecendo o inimigo. Nem se sabe de onde é que ele veio, nem se percebe que roupa com que ele se apresenta, está sempre a mudar de roupa. Vais-me dizer que não há batalhões de cientistas a estudarem o vírus. Não consegue. Não. Porque ele está sempre a mudar, dando certo de alta, agora é o micro-roupa, ele vai se adaptar para um outro, vai se adaptar para o outro. Porque é que está-se a tentar derrotar o vírus. Então é que tal? Não é preciso ser agricultor para se perceber que o terreno importa mais que aquilo que lá cai. Não é preciso ser lavrador ou agricultor para perceber que o terreno manda mais. Tu pensas que tens uma semente extraordinária, se o terreno não quiser, ele fica a falar sozinho. Não germina. Se tu tiveres dentro do castelo uma armada, um exército recentemente forte, não entra, não tiveres. Sim, mas também é verdade que há pessoas que não têm essa capacidade, têm terreno que não é, que são mais suscetíveis. Não têm essa informação. Porque o terreno, como eu disse ainda há pouco, se forem mais suscetíveis, tiverem uma genética prejudicada pela forma como o espermatozoide do pai e o óvulo da mãe o condicionaram, podem sempre com a epigenética modificar a expressão desse género. As pessoas não têm conhecimento, as pessoas não estão aí informadas para aquilo que elas podem fazer nesta altura de Covid. Eu disse isto, o primeiro vídeo que eu gravei em março de 2020 foi visto por 2 milhões de pessoas, pareciam um Rui Unas. Era bom, era. É que eu dizia que se o governo distribuísse gratuitamente pela população vitamina D, que de certeza que o país ficava mais preparado para receber a sacada do Covid. Não houve consequências nenhuma destas de uma afirmação. Certo, certo. As consequências que eu tive, talvez mais gente a procurar, perceberam que eu tinha que pagar razão. Quando depois comecei a dizer que antigamente, quando as pessoas faziam uma vida fora de casa e apanhavam mais sol e faziam uma vida mais ao ar livre, e os paizinhos que lhes davam óleo de figa de bacalhau, que é a vitamina D e A... Porque tu continuas a receitar meia hora, quanto é que é de exposição ao sol? 20 minutos a 30 minutos, mais do que isso, pode ficar com cancro da pele, com meio hora, sem creme. Sem creme. Das 11 às 2, que é quando o sol está a pico, então se quiseres das 9 às 11, não é a meia hora, é duas horas. Tá, mas das 11 às 2, desculpa dizer-te isto, mas é aquela ideia que se tem, que é a pior hora, é a hora de mais calor. E o dia pode estar meia hora. Tu podes estar meia hora. Para pescares as 10 mil unidades, 20 mil unidades. Ó Rui, tu não fazes ideia. Pena não estares ao pé de mim, se tivesses vídeo e paciência, para estares ao pé de mim duas horas a assistir às consultas, para tu veres o relato das pessoas que têm níveis de vitamina D perto dos 100 nanogramas por mililitro. Toda a gente lá em casa teve Covid, a minha família, os meus amigos tiveram Covid, olha, eu nem dei por ele. Este teu amigo, Manel, dizia que nunca tinha tido Covid. Até que um dia pensava assim, não, peraí, calma aí. O lugar que tu ocupas e as pessoas que já te ouvem e te leem, não podem ser enganadas. Ó Inês, como se chama a minha querida Inês Ares, dos laboratórios de Mano de Sousa, que lá tenho, que integra uma equipa notável que é responsável. Tive Covid e não deste por ele. Todo o sucesso que eu lá tenho naquela casa. Tive o Covid e não dei por isso. Pedi para fazer um IgG, que é os anticorpos que se pedem para saber se a pessoa teve o contacto ou não. 92.2 leitura, eu tive Covid. Nunca dei para ele. Como acontece... Nem uma dor de cabeça, nem um espirrozinho, nem uma dor de garganta? Zero. Bola. Zero. Porquê? Porque tem um sistema imunitário forte, lá está. Com um sistema imunitário forte, aquilo que lá há a terra não magoa. Não quer dizer que a pessoa apanha o Covid. Calma aí, a pessoa apanha. A pessoa não apanha a pessoa, não castiga a pessoa porque a pessoa tem... Epá, tu... Rui, nós vivemos rodeados de milhões de micróbens. Na pele, na ponta do nariz, no olho, no sítio que eu cacei. E todos os olhos. Em todos os olhos. Exatamente. Milhões. Então porquê que há pessoas que ficam doentes e outras que não ficam? Porquê será? Tu achas normal não haver um fórum de discussão sobre a importância gigante do sistema imunitário na saúde do homem e da mulher. Não tens um fórum de discussão. Tu não tens um profissional de saúde, escusa de ser médico, se fosse médico melhor, mas escusa de ser médico, que vá a um telejornal, seja de que antena for, falar disto. Só tens virologistas e epidemiologistas para alimentar ainda mais o pavor com que as pessoas estão em casa. Tu vês famílias em que a mãe tem máscara e o filho não tem máscara, ou ao contrário, há uma clivagem total desta história mesmo, que está a clivar a relação no seio das famílias. Eu nunca vi uma coisa assim. Está a ser perfeitamente um fator de divisão entre pessoas que antigamente não tinham problemas nenhum e que hoje estão de costas voltadas uns para os outros por causa da forma como olham para esta ameaça que o Covid se está a transformar. Tudo, na minha perspectiva, ao Rui, isto é a primeira vez que eu o digo. Ui, tem cuidado, Manel. Epá, não, eu estou à vontade. Estou à vontade. Força. Tudo porque, na minha perspectiva, na minha humilde perspectiva, o foco do ataque, do Pompat está errado. Está-se a lutar contra a semente, há tal história que ninguém liga ao Sun Tzu, nem sequer sabem como a mãe existe, em vez de ligar ao terreno, em vez de aproveitar a esta altura. Não, mas eu acho que uma coisa não invalida a outra, ou seja, acho que se pode continuar a ficar a atenção. Bem, não estou a dizer para deixar aqui nas defesas, ao Rui, não estou a dizer para deixar aqui nas defesas. Eu estou a dizer é para olhar para esta realidade que o terreno importa mais que a semente que lá cai. Olhe-se para o terreno. É que depois não é só o Covid que não se apanha, ao Rui. É tudo. Não apanhas, não queres dizer que se tem um sistema militar infantil que não pode acontecer de vencer. Não, agora acontece, aí não duvides, em uma porcentagem muito menor. e dizem, aí não tens do dinheiro, pois não é só o Covid, é tudo, tudo mais, todas as doenças que tu tenhas. Situações patológicas instaladas, doenças autoimunas, cancro, doenças neurogenitivas, as doenças do síndrome metabólico, hipercostalemia, obesidade, diabetes. É que tudo melhora grandemente. Porquê? Porque para teres um sistema imunitário otimizado tens que tratar a sede em que ele está representado 70, 80%, que é a parede do intestino. Já lá vamos falar da parede do intestino. É uma área muito específica e que tu também tens algo a dizer sobre isso. Deixa-me só fazer-te uma pergunta que fiz em off, sem te deixar responder, porque eu ouvi num podcast, é uma área que me interessa, confesso-te, esta área do... até porque lá está, tenho 48 anos, estou mais próximo do fim do que muitos jovens, mas estou fixe, estou fixe, após meus 48 anos. Estou a experimentar coisas, estou a experimentar a exposição ao frio, ao gelo, não sei se estás a par dessa... Dessa prática... Desta crioterapia. Desta crioterapia. Há um médico que é o do Wim Hof, não sei se estás familiarizado, em que ele preconiza a exposição ao frio, banhos de gelo. Há também, estou a experimentar agora, a terapia hiperbárica. Não sei se tens alguma coisa a dizer sobre isso. O oxigênio, mas segui num podcast de um especialista em medicina molecular e ele afirmou isto consagradíssimo, agora não consigo dizer de memória o nome dele, professor em Harvard, enfim, e ele disse taxativamente que a pessoa que vai viver, a primeira pessoa que vai viver até aos 150 anos já nasceu. Alguém que é um reputadíssimo médico, respeitado, doutor e professor universitário. Tens alguma coisa a dizer sobre isto? Tenho. Tenho. Se calhar obrigas-me a mudar o que eu tenho escrito lá num vidro, lá na clínica. Já o vi, se lá estiveste, embora eu noutro sítio que não neste onde está agora, que está, as nossas células estão programadas para viver até aos 120 anos. Está lá escrito. Sim. E é de facto assim, como eu disse ainda há pouco, se nós dermos o material que elas necessitam, o processo natural é o da restauração, da regeneração. É normal, é assim, as células estão, nós nascemos com equipamento solar pronto para ser regenerado. Tem a receber o material certo. Eu digo até aos 120, porque logicamente a informação coletiva ditava-me isso. Até aos 150, portanto, acredito que seja mais de 30. O que é que isso depende? O que é que estamos a falar? Estamos a falar da tal ciência que nos ensina a modificar o comportamento dos genes. Já te disse e repito com todo gosto, que nós temos 23 mil genes funcionais, só o arroz tem 50 e tal mil, tem mais do dobro. E essa medicina, como é que isto são, é através de injeções, através de hormonas, de fármacos? Ensina-nos a controlar os genes, nosso equipamento genético, o DNA do núcleo da célula, como ensina a modificar o comportamento das mitocôndrias, que também têm DNA e que são as mitocôndrias. A mitocôndria é a casa das máquinas das células, é a central elétrica das células que tu quiseres. Nós comemos para dar energia às mitocôndrias, para alimentar as mitocôndrias. Por isso é que não faz sentido comer à noite antes de ter uma refeição como o jantar, uma refeição pesada, não faz sentido nenhum comer. Vamos dormir a seguir, porque está a dar energia. Está bem que tu vais dormir às oito da noite. Não, mas o que é que tu comes, se der a sua consciente, se calhar é isso, a menos minutos de comunidade. O que é que tu comes antes de dormir? Ou não comes, ou comes uma sopa, ou comes uma salada, porque tu não te interessa. Tu comes para quê? Para dar energia às mitocôndrias. Passas as mitocôndrias que querem que ninguém achante, quer que os deixe de dormir. Então se elas querem dormir, tu vais estar-lhe a dar... Mas se estiver cheio de fome. Como? Se estiver cheio de fome. Epá, comes uma, um prato de sopa, comes dois, ou salada. Epá, o estômago quer em alguma coisa lá. Tem que estar saciado. Até água, até água. Tu bebes dois copazes de água, espera dois minutos e vais ver se tinhas a mesma fome que tinhas antes. O estômago quer em lá dentro alguma coisa, quer largar as paredes. Mas, portanto, as mitocôndrias também têm DNA e a mitocôndria é fundamental. É a casa das máquinas de saúde. Depois que há pouco essa ideia ainda. Se eu tiver errado, se alguns colegas meus já partilharem esta ideia, eu fico todo feliz, não fico com ciúmes antes de perguntar, se eu sou-se idiota. Fico é todo contente por o conhecimento de estar a alastrar e estar a chegar a toda a gente. que, por exemplo, na história da abordagem ao cancro, que tem estado, no meu ponto de vista, eu digo os livros que escrevo, escrevi no Mais Vida, Mais Estouro, Mais Tempo, escrevi, embora mais pela rama, no Segredo Estimulitário e neste nos 50 aves, lá falo-me-las outra vez. Se, em vez de estritamente a investigação estivesse focada no núcleo da célula e do seu DNA, se percebesse que as alterações que acontecem no núcleo da célula, as alterações genéticas que acontecem no DNA do núcleo da célula são consequência do déficit do metabolismo energético da mitocôndria, que com a mitocôndria estudava-se infuncionais, poderia já não haver-se a situação do cancro? Fazia-se muito mais do que se tem feito. Tem muitos centros onde se trata o cancro. Refiro-me, acho que desde a Oncologia, refiro-me à Fundação João Paulo e Amor, não tenho problema nenhum em dizer, porque é verdade, é aquilo que eu recebo na minha prática clínica, que não se dá ainda, no meu humilde entendimento, a atenção devida a tudo aquilo, modificação do estilo de vida que a pessoa possa realizar e operar em si, para modificar o funcionamento das mitocôndrias. O que é que funciona, o que é que condiciona o funcionamento das mitocôndrias? Um sono reparador, um alimento especial, que não que ponha de lado os alimentos que mais inflamam, além de interferir com o açúcar. O açúcar, os que têm glútenos têm caseína, porque inflamam a parede do intestino e digerem o cimento, que iam nas células umas às outras, entre ossítios se for o juno e o hílion, clonossítios se for o cólon, a parede do intestino é básica, é fundamental, porque está lá 70-80% da imunidade, como digo, ou seja, o que é que eu te quero dizer? Se se desse mais atenção à mitocôndria e a tudo aquilo que pode condicionar o seu funcionamento, Rui, não tenhas dúvida nenhuma que iria ser um avanço muito importante, não só no tratamento do cancro, mas como na melhoria do bem-estar das pessoas, e as pessoas, por um conhecimento mais informado, poderiam ganhar realmente bastante com isso. Tu não comes nada com açúcar? Pai, então não come. Olha, preciso continuar a correr tão bem como estás, chega a casa com fome, com contente, tu vais ver. Ah, mas depois vais dormir, não pode, não deve, não pode. Já vai um flutuzinho de champanhe, quando as coisas me correm bem, ninguém me tira um flutuzinho de champanhe. E se as coisas continuarem a correr como estão, parece-me estar a correr mal de todo, garanto que vai um flutuzinho de champanhe. Sair fora da caixa para manter a nossa saúde mental é fundamental. Pecar, pecar um bocadinho. É fundamental, para manter o nosso equilíbrio emocional. Uma coisa é ter a cassete posta e ter uma determinada rotina. Outra coisa, peia não sair dela nunca. Entrar no hospital dos malucos cheio de saúde também não me interessa nada. Interessa realmente alguma... Fundamentalismo, fundamentalismo... Se eu tivesse alguma doença grave... Aí sim. Se dissesses, por exemplo, imagina tu que tinha uma doença de Crohn, um colite ulcerosa. Epa, nada. Nem que eu te convidasse no meu dia de anos, ou que tu me convidasse no dia de seus anos, e possesse-se à frente um bolo com glúten no casinho de açúcar, eu não ia lá. Pedi-te imensa desculpa, mas dizia para o Rui, tem paciência, come-o tu, eu não o vou comer. Ou seja, depende das situações. É que nós somos individualidades. Cada um de nós tem as suas próprias... Particularidades, sim. Particularidades, sim. Quer dizer, one size fits all, isso não existe. Aquilo que dizia lá o João Louvão Antônio, não é? Conhecer a particularidade de cada um e fazer o fato à medida de cada um é fundamental. E esta medicina, como ela está, demasiado automatizada, como ele dizia, não é? Seduzida pela tecnologia, atordoada pela burocracia, não nos dá espaço para abordar o ser humano. Tu não faz ideia o que rejubilam determinadas pessoas na minha consulta, no fim da consulta, quando eu lhes dou um abraço. Só o contacto físico, não é? Há pessoas que me dizem, oh, Souto, tu não me faz ideia o bem que me está a saber este abraço. Ah, não sei quanto tempo que ninguém me dava um abraço. Tu não faz ideia. Sobretudo um homem, um homem de bata branca, não é? Alguém com bata branca, um profissional de saúde. É carinho, é o afeto, é o toque. Quando eu tinha as clínicas de recuperação de toques e codependentes, tinha várias atividades, com os psicólogos e psiquiátricos e fora, a atividade que havia menos faltas era a massagem e a acupuntura. A Silvia Silva na massagem e um japonês na acupuntura. Porquê? Toque e atenção. Toque e atenção, não é? Toque e atenção. O corpo, a pessoa estar perto dela, que é tudo quanto a pessoa não tem em casa, é tudo que faz com que a pessoa se meta para esses caminhos, é falta de afeto, falta de amor, não é que ter vergonha de usar a palavra, falta de amor, falta de afeto. E esta história é fundamental. O calor, o carinho, a proximidade, que esta história do Covid está a roubar passos gigantes às famílias e às pessoas, a sociedade hoje está descaracterizada. Ah, mas interessante, as coisas já melhoraram, Manuel. Acho que o pior já passou. Mas tem a ver com a rua, em que uns tem mais que outros que não tem, em que uns que tem, entra no elevador, caramba! Olha, eu vou-te contar um caso. Eu fui ao João Baião e à Diana Chaves, a semana passada, ao programa deles da manhã, nunca disse isto, vou dizer a ti em primeira mão, ficou ao lado de mim a esposa do diretor, do dono da editora Pergaminho. Um senhor notável, com 98 anos, que estava a ser entrevistado pelo João Baião e pela Diana Chaves. A senhora estava ao lado de mim. Havia três sofás, eu estava à espera que ele saísse para ir entrar eu, a senhora estava do meu lado, havia três sofás, eu estava a não, a senhora estava de lá. Máscara. Eu, sem máscara. Começámos a conversar, a senhora percebeu que não tinha lá vacina, como ela pensava. A senhora dá um salto, aparece dois minutos depois, sentada no outro sofá do lado. Não quis estar ao lado de mim, como se eu estivesse por sonha. Isto é uma coisa perfeitamente extraordinária. Lá está, para eu explicar a ela o que estou a explicar a ti, que eu não sou contra as vacinas de maneira nenhuma, um médico, o seu perfeito juízo, não pode ser contra a vacina, se tiver presente o conceito médico da expressão vacina, não é? Que é aquilo que evita que as pessoas apanhem as doenças e que as transmitam a outras pessoas. Isso é que é vacina. Portanto, sendo eu médico, logicamente, não posso nunca ser contra a vacina. De tal ordem, acredito tanto na vacina, que tenho uma vacina que me defende do Covid e de tudo mais, que é a minha imunidade natural. É o tal exército dentro do castelo. Mas tem que perguntar, tens vacina do Covid? Estou a falar da vacina que nos protege das doenças. Sim, mas pergunto-te diretamente. Foste vacinado pela... Estou vacinado com a vacina natural. Com aquela vacina, com aquela imunidade natural que me defende de tudo. Defende. Vou ter que cruzar à parede, Manuel. Tomaste a vacina, tens as doses da vacina... Mas aí terias que utilizar uma outra expressão que não é essa. Porque vacina, no sentido médico do termo, é aquilo que evita que tu apanhas a doença. E isto que chamam, assim, tecnologia de terapia genética, não impede que tu apanhas a doença, nem impede que tu a transmitas para outras coisas. Tu tens Portugal... Diminui a carga... Diminui a... Deixa-me dizer-te assim. Eu não vou entrar em considerações em relação aos efeitos vacinados. Porquê? Nós somos o país mais vacinado do mundo. Embora agora já haja um recrudescimento de casos vacinados cá, portanto, é porque, de facto, elas não pertencem tanto como deveriam, senão não tínhamos o recrudescimento de casos como temos. Parece que na Europa é o primeiro ou o segundo caso mais... Sim, mas a gravidade é muito menor, não é? Mas somos o país mais vacinado do mundo. Portanto, não faz sentido. O papel do médico, recuando, DOCO, é ensinar, é ajudar as pessoas a terem níveis de conforto e de saúde e felicidade superiores àqueles que têm. Portanto, não faz sentido eu estar a alarmar, a estar a dizer o que é que sei. O que faz sentido é dizer às pessoas que podem ter níveis mais... níveis diferentes de conforto e de bem-estar e de... de leveza intelectual se apostarem, aproveitarem este tempo para fazerem o trabalho de casa e apostarem na sua imunidade natural. No meu livro O Segredo Externo Militario o nosso Cristiano Ronaldo tem lá considerando a vacina natural uma expressão feliz e de facto é é uma expressão feliz porque de facto a imunidade natural segundo diz o homem que inventou as vacinas do RNA mensageiro da Moderna e da Pfizer Robert Malone é 140 vezes superior à imunidade artificial transmitida para os vacinos. O próprio homem que inventou as vacinas diz isto que a imunidade natural é 140 vezes superior então sou eu que vou dizer o contrário não só não digo o contrário como digo a minha prática clínica diz que ele tem carradas de razão que a imunidade natural é muito superior porque na verdade eu disse ainda há pouco noutro contexto não é? que eu pensava que nunca tinha tido o Covid percebi que tive quando fiz a análise que estavam lá os anticorpos mas não tive queixas as pessoas que têm famílias em que várias pessoas foram apanhadas pelo Covid e há uma outra que não foi que não teve queixas essa pessoa tem sistema imunitário lá em cima Mas alguém que é vacinado já sei que não vais responder se és vacinado ou não recebeste a vacina da Covid ou não? Eu tenho alguma dificuldade quando as coisas são do foro íntimo eu não te vou perguntar a ti em que partido é que tu votas Manuel, eu não vou insistir Se fostes do PSD não te perguntava se tinhas votado no Monte Negro no Jorge Moreira da Silva Não vou insistir Há coisas que é da nossa vida Não vou insistir não vou insistir não vou perguntar mas vou-te perguntar concordas que com a vacina as probabilidades da pessoa ter consequências muito mais drásticas do vírus desce abissalmente ou não? Eu como te digo é um assunto que eu não me sinto muito confortável para falar porque eu acho que o médico acho que para ansiedade para depressão para stress trazido por este problema do Covid Portugal já tem bastante já tem que chegar não faz sentido alguém que é médico estar a lançar mais achas para a fogueira da ansiedade o que eu acho é um assunto que tu próprio estás estabelecido e por isso é que eu digo que não tenho dúvida do que digo aliás o próprio inventor das vacinas o disse quem soube para dizer o contrário que a imunidade natural é 140 vezes ou 139 ou 142 mas quem não a tem mas não faça por ter e não tem que gastar dinheiro não tem que gastar dinheiro com isso tem que modificar algo o seu tem que ter os níveis de vitamina D como eu digo no livro que escrevi o segredo do sistema imunitário vários trabalhos um deles Instituto Superior de Sanitato de Turim que diz que tem níveis de vitamina D medidos através da análise 25 ou HD quem tem níveis de vitamina D medidos através dessa análise 25 ou HD acima de 50 não fica doente com a Covid até 30 pode ir parar ao hospital de 30 a 50 já não vai parar ao hospital mas não se sente bem a partir de 50 pode-se até nem se dar conta que teve o Covid eu tive Covid dava com as 3 doses senti passei muito mal a primeira noite a segunda noite mas a primeira foi tramada agora vamos passar um bom momento porque vamos fazer aqui uma pausa na nossa conversa malta sei que há aí uma pergunta em relação à carne podem fazer perguntas ao nosso convidado aí no chat mas eu vou chamar aqui ao nosso encontro o nosso convidado que vai fazer um show nós somos um maluco belezas podes entrar já vou chamá-lo assim porque ele assim me pediu capção é o capção tu é que me pediste capção não há aqui palmas temos pouca gente mas vai eu vou bater palmas capção bem vindo ah ah obrigado Carlos Rodrigues muito instrumentista compositor e curandeiro do som o que é que é isso de ser curandeiro do som? é usar o som como maneira de encontrarmos também uma cura interior assim como a comida cora-nos o corpo o som pode ser um nutriente é um nutriente auditivo também nos alimenta determinado tipo de som até nos ajuda a dormir exatamente e quando me pergunto qual é o principal suplemento anti-aging me digo sempre um sono reparador sem dúvida participou no Got Talent em 2015 depois viajaste por mais de 20 países desde o Japão à China e aos Estados Unidos mas tu és muito novo desde quantos anos? ah não pareces mais novo ele parece muito novo tu pareces de 20 e poucos pá olha a impressão minha tu andas a ter consultas com o Manel está escondido tu andas a ter consultas com o Manel não, tens um ótimo pá, estás ótimo e em 2020 abriste a escola da Pantan School o que é que é isto? bem, este instrumento chama-se Hand Pen ou Pantan já viajei em muitos países e sinto que este instrumento curou também a vida e sinto que também é um instrumento incrível para curar também outras pessoas então criei esta escolinha que tenho aqui em casa no meu estúdio e todas as semanas as pessoas vêm também para explorar um bocado o instrumento e a cura que ele... não tem que ter conhecimentos musicais ou ajuda ajuda é assim, é um instrumento bastante acessível porque as notas já lá estão não é um trompeto ou um violino que requer certas técnicas para conseguir tirar um bom som as notas já lá estão mas como qualquer... é só o toque certo? Sim, o doutor há bocado estava a falar do toque e é uma coisa que naturalmente as pessoas já têm desde pequeninos se tiverem uma relação com os pais vamos dizer saudável o toque é algo que está muito inerente em nós e então tendo um toque à partida consegue-se tirar um bom som do instrumento Então vamos a isso o que é que vais interpretar? Tem nome ou é uma coisa um bocadinho adlib? Ainda é uma ideia que eu estou a construir e decidi partilhá-la aqui para vocês ainda não tem nome portanto se o nome surgir pode ser que me inspirem Força Capção Obrigado E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Segunda estratégia Legenda Adriana Zanotto 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 Estava a dizer que Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto